O espetáculo Alegria de Náufragos foi incrível hoje aqui no Teatro Alberto Maranhão. É a nossa terceira apresentação do palco giratório no Rio Grande do Norte. E assim, a casa cheia, lotada, interagindo, reagindo, porque é um espetáculo que dialoga muito com a plateia, é muito interativo. Então, para mim, é sempre um acerto conferir o palco giratório, participar, assistir, viver o palco giratório, porque só basta assistir aqui e vir ao teatro para ver sempre um teatro pulsante, cheio de gente. É um espetáculo muito legal, é muito bom ter espetáculos de estados diferentes aqui, através do palco giratório. É muito bom também conhecer uma dramaturgia ensinada por outros grupos, sendo um dramaturgo aqui de Natal, é muito interessante. E também ver essa dinâmica conhecendo os dois dramaturgos e diretores, Jordano e César, e ver como essa dinâmica se aplica na encenação e na peça como um todo. Foi muito especial a gente ter esse público todo aqui com a gente, jogando com a gente nessa cena. E esse bate-papo no final é entender como é que esse espetáculo de hoje chega nas pessoas, como é que elas compreendem, interagem, e também compartilhar um pouco da nossa história, da nossa vivência, conhecer também muitas vezes os artistas locais. Esse momento também muitas vezes proporciona isso. Isso é sempre uma troca rica para nós. Eu acho que é um privilégio você poder acessar outros lugares, conhecer outras culturas, outras pessoas, nas oportunidades de intercâmbio geradas, nas próprias apresentações, sem abrir mão do seu lugar, do seu território, de sua cultura, de sua terra. Isso é um grande privilégio. Eu ainda diria que essa não é a primeira vez que eu participo do palco giratório. Já tive outros espetáculos e a gente teve a oportunidade de circular o Brasil inteiro. E eu digo categoricamente que é um projeto incomparável.